bom vamos lá atendendo a pedidos aí eu estou respondendo algumas perguntas da wikinete tá aqui me pediram para responder é vamos lá e que eu na verdade sugerir fazer essas perguntas que eu iria responder sem qualquer restrição quais provas você tem que piassai tem envolvimento com o lado de carvalho além do vídeo israel judeus esse vídeo foi apenas uma participação do piassai no programa do lado de carvalho e não evidencia que eles estavam ligados em coisa alguma primeiro lugar deixa eu falar uma coisa pra vocês a questão dos ataques os ataques que eles foram muito bem concentrados veja na época quando estava participando na verdade quando tinha o olavo de carvalho adicionado no meu facebook o olavo de carvalho estava adicionado no meu facebook e enfim é é participava eu não moderava grupo nenhum como se fala que eu moderava o grupo do olavo de carvalho tal não moderava grupo nenhum dele na verdade eu comentava no perfil dele às vezes ele comentava no meu e aquele negocinho mas eu já eu sabia eu sabia que olavo de carvalho era uma puta marxista internacional maçom entendeu puta maçônica internacional já sabia desde o começo eu com o meu plano depois que eu saí é que eu cumpria a pena que me impuseram na operação intolerância foi pegar um por um daqueles que me fizeram mal e daqueles carmaram para mim o próprio delegado flúvio cardinelli garcia já tinha me dado a dica é de que julho severo né que apagava meus comentários mais pesados que que expunham eles os meus comentários que expunha a essa essa essas tramas da dessa nova direita dessa falsa direita eles iam lá e apagavam sabe eu comecei a perceber que o julho severo era um desinformador graças aos ataques contra os alemães que ele fazia é um germano fóbico dos piores é um o julho severo para quem não sabe depois eu vou fazer um doce só sobre ele é um pedófilo foragido que está foragido e e assim é violar inclusive seus próprios filhos e que com o sentimento com o consentimento da esposa e aí sumiu do país escapou do país né tá foragido do brasil e e tem envolvimento com pedófilos e tudo mais todo esse pessoal tá envolvido com até o cara com o pessoal da dp web entendeu então assim quais seriam eu não tenho alguma coisa tá aceitar para mostrar para vocês mas o que eu digo para vocês e que vai ser comprovado na no decorrer é de que os ataques as manifestações que eles faziam no chance conversas que eram do olavo lá dentro do chão e com marcelo então assim a outra prova é que o olavo de carvalho sempre fugiu dos confrontos que eu fiz para ele de hangout eu fiz vários pedidos de hangout né aonde quando a gente iria debater e é claro olavo de carvalho sempre fugiu é ao contrário botavam um um cachaceiro lá que um até esqueci o nome daquele vagabundo lá um cabo cabo não sei o que lá é cabo é um um pinguço lá que apareceu querendo eu não sei foi um foi um zé ruela lá que apareceu lá no entendeu é intervencionista tá amigo do dom verneck e tal querendo hangout comigo vou colocar aqui que ele você tem cara nenhuma cara eu tô aqui acusando o lado de carvalho e eu tô dispondo eu tô metendo a o cara aqui o lado de carvalho que fala com você eu não quero falar que tu escapar entendeu eu quero falar com você no ar eu não quero ser político não quero entendeu ser parasita vagabundo que fica vendendo o livro que é copiado dos outros é o lado de carvalho que não é nem você que escreve aqueles livros você tem ghostwriters você só assina os livros entendeu então assim o marcelo ele era um assassino de reputação porque eu sei que ele fazia o marcelo mesmo confessou isso pra mim então essa maior prova é é você que aparece naquela foto no programa nome do amor sim sim sou eu pode ver que eu tava bem desengonçadinho tal é aquele jeitinho a todo né porra fraquinho romântico zinho querendo buscar o amor tal mas por um lado um lado da minha cabeça pendia que era isso outro lado pendia não não é assim essa mulher só quer te manipular e te pisar outro lado me dizia não não é assim nem que amar e tudo mais enfim a vida mostra que esse negócio de amor não existe entendeu o que existe interesse entendeu é porque você estava sendo atacado pelo cobra e molmird nos tempos da comunidade do orkut de orkut não na colher de mulher gosta de homem babaca primeiro lugar eu já disse para vocês que a rafaela era uma humilde ela usava esse perfil chamado mó humilde e o cobra é era um cara lá que trabalhava lá na picpay lá lá no espírito santo se ele trabalha ou não ele trabalha atrás que é tal de patrick depois eu tenho que eu vou mostrar para vocês aqui porque eu tô gravando improviso mas vai ter um trabalho entendeu que lindo e eu agradeço pelas por essas perguntas porque elas estão me dando um balizamento para poder fazer meu trabalho e é claro mostrar para vocês então se vocês quiserem fazer mais perguntas fácil quem me quem me atacar pessoalmente vai receber uma resposta pessoal né vai receber uma resposta pessoal isso é fato né ele também não perder um tempo com vocês não entendeu eu vou dar mais relevância para as pessoas que falam coisas melhores aqui entendeu então assim eu estava sendo atacado porque era as pessoas que que eram elas vagabundas que que queriam nem me prejudicar porque esse cara da picpay começou a me atacar simplesmente é o seguinte é muitos desses do movimento da real caíram no conto da rafaela são eles os caras que adoram falar mal do comportamento feminino egoísta e tudo mais mas foram os primeiros que se venderam para feminista dolores né deixaram muitas feministas travestidas de masculinistas fazerem o terror na internet lá inclusive semear coisas misóginas para que para que no futuro fossem aprovadas leis contra discursos de ódio contra os próprios homens ou seja esses masculinistas dessas comunidades que vocês seguem muitos de vocês aí seguem metendo a rafaela e tudo mais é tudo meu amigo tudo capaixo das feministas tudo capaixo das feministas tava tudo lambendo assim tá pica da rafaela entendeu a rafaela dominou todos esses caras aí entendeu então assim então tudo canalha cara tudo canalha o eu me lembro quando tava na campanha do matheus sattler lá o candidato do kit macho que gosta de macho né ela de brasília tá de bostilha bostilha capital do distrito latrinal desse país eu me lembro que um desses vagabundos a comunidade metano real contato matheus sattler cara e matheus sattler chegou lá e me mostrou era um tal de tiago tá um viadinho era um viadinho assim viadinho de 18 19 anos uma cara de bicha sim cara de cara de boiola mesmo sabe esse pessoal tem inveja de mim pessoal tem sabe bando de fracassado bando de fudido entendeu que aí o sonho em ser um programador sonho isso sonha o cacete são todos bosta cara todos merda entendeu e aí eles me atacavam por causa disso né aquele suposto áudio agredindo a sua mãe mandando tomar no curso de papel pela polícia federal porque ela negou fazer pipoca é real então deixa eu explicar eu tive sempre problemas com a minha mãe desde pequeno e eu não tenho vergonha de assumir isso aí até porque a maioria dos problemas emocionais que eu tive na minha vida por causa da minha mãe né não não tô aqui não tenho raiva dela nem nada eu devo hoje com 42 anos eu né devo respeito e consideração pelo que ela tá fazendo por mim inclusive de facilitar de de ser a facilitadora para que eu possa ver minha filha com frequência para que eu possa ter né me aproximar da minha filha tudo mais eu tô fazendo uma abordagem lúcida e serena sobre o que aconteceu mas minha mãe era um estilo dessas domens que tem por aí entendeu eu sempre ia contra ela ela me espancava do nada me batia do nada e eu revidava sempre revidei quando eu fui buscar ajuda na igreja universal muito pelo contrário eu sofri perseguição na igreja né acho que os pastores queriam ficar com ela lá ficavam andando em cima dela né não posso dizer que 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 ela ficou com ele mas que nunca ficou com eles mas tinha um tal de carlos ribeiro lá que era que era chegado entendeu ficar correndo atrás dela entendeu o carlos ribeiro né o outro lá o gerônimo alves dentro desses vagabundos todos aí entendeu eu vou eu vou fazer um trabalho bem detalhado sobre eles entendeu expondo eles escraxando eles né é outro detalhe também muito importante que uma uma obreira chamada lúcia michael zerschen era uma descendente alemã na verdade a mãe dela foi fugida da alemanha porque era uma comunista e fugiu do hitler era uma comunista uma vagabunda uma vagabunda né lúcia se você tá vendo aqui tua mãe era uma vagabunda eu espero que ela esteja nesse momento queimando no inferno no colo do satanás eu sei que ela morreu que o diabo a tenha que o homem é comunista vagabunda como você outra vagabunda outro lixo tá bom e ela odiava cara eu vinha na cara dela que ela odiava os homens brancos cara ela é ela dizia que a barbaridade cara barbaridade que a raça branca devia ser extinta e tudo mais casou com um angolano e que e teve um filho com esse angolano uma filha com esse angolano lá na alemanha ela mora lá em berlim esse lixo é esse lixo ok e que fique bem claro tá aqui ó minha palavra que vagabunda entendeu e era uma chupa piroca daquele valdemir soares que é uma picareta que tinha lá de curitiba o pastor vereador esse vagabundo aí deu um desfalque na coab milionário né caiu fraudando fraudando a votação de uma outra de uma outra vereadora lá esqueci o nome daquela vereadora que era tia de uma de uma outra menina que eu quase fiquei no nome do amor na segunda versão eu quase que fui uma segunda vez no nome do amor e só que eu conheci a menina lá na frente da lá da 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 rede massa entendeu essa é uma história que eu não quero falar e deixa pra lá sobre que ela trabalha lá na tan lá em curitiba então assim é né já casou com outro cara tal tá vivendo uma vida certinha então preservar lá no anonimato entendeu mas né para você ver ver como é que o mundo é pequeno né e o vagabundo foi fraudar a eleição daquela daquela vereadora lá né um filho da puta mas você vê que todos esses vereadores tudo pilantra tudo picareta cara não tem um que salva não tô querendo salvar nem a vereadora nem nada tudo vagabundo não tem um que presta lá dentro entendeu até o edson pra que eu achava que o cara era um ponto fora da curva tava lá é pegando o nome do nome deixa aqui seu nome para oração nós vamos orar pela senhora aí o desgraçado eles pegam o nome nome das pessoas para oração puxa o cpf e começam a receber benefício nome das pessoas você que deixa o seu nome para oração numa igreja sabe que eles fazem isso nas igrejas universal entendeu então só para vocês saberem tá é só para vocês saberem o que tá acontecendo entendeu então assim é vamos lá então as brigas que eu tive com a minha mãe foram reais aconteceu e saia na porrada e saia na rua na porrada se quebrava na porrada cara minha mãe porra cara o meu pai que me salvava meu pai levava lá para o restaurante me deixava lá no restaurante para ficar estudando para ficar fazendo alguma coisa meu pai me salvar dos espancamentos minha mãe que me espancava a gente quase de matar e muitos assim como eu muitos outros meninos sofrem por um com mais violentas com mães dominadoras em excessivo que quase matam seus filhos e esses caras eles viram terroristas eles viram diabo eu não e se eu não virei terrorista não virei um drogado eu não tenho uma tatuagem no meu corpo cara entendeu eu não fumo entendeu esse bêbado porra de uma coisa bem social e é só cara entendeu sou um cara trabalhador entendeu então assim a minha mãe deu sorte porque eu era assim eu era para ser o pior dos piores né joice vagabunda entendeu então assim eu dei certo na vida porra eu rodei o mundo entendeu corria atrás passei em sabatinas assim então eu foquei numa melhor porque eu tenho caráter tem inteligência entendeu então assim é mas pelo que minha minha mãe fez para mim na minha infância tortura psicológica diária entendeu diária espancamentos e todo tipo de coisa então realmente afeta minha mãe quando ela pega para xingar cara ninguém suporta ninguém suporta quando pega para xingar com a maioria das mulheres do dia de hoje a maioria das mulheres de hoje são insuportáveis entendeu é muito difícil meu pai é um é um santo cara que ele ia lá para o quartinho dele escutava o radinho da igreja lá e ficava lá e não babá 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 cara ninguém aguenta isso aí cara entendeu entendeu um cara um homem de sangue quente vai ser da porra lá na cara e foda-se aí vai presa dá toda aquela merda vai para fora de casa mas é isso que as mulheres querem hoje a mulher não quer agregar nada com o homem hoje se quer que você entenda uma coisa quer agregar nada com você só quer tirar o dela e pronto e você que se foda entendeu a verdade é essa entendeu Então assim, mandei mesmo, xinguei, e aquele áudio ele foi pego, ele foi pego graças a uma mandracagem. Pegaram não só o IP da máquina, mas como entraram no meu subnet, nas minhas coisas, graças a uma configuração que o Marcelo tinha feito no meu roteador, aquele filho da puta. Então assim, eles acabaram pegando o Mac da minha máquina, e através do Mac da minha máquina, eles acessaram por meio de câmera o que eu estava falando em casa, e o que estava acontecendo em casa. Então eles puxaram aquilo tudo, o Marcelo atraia as pessoas para o Dogolachã, falando assuntos polêmicos e tudo mais, e lá no Dogolachã, quando você acessava o site, ele conseguia naquele momento pegar o Mac do teu device, ou seja, o Mac do teu aparelho, seja celular ou câmera. Ali ele puxava, se você não tinha as proteções, e depois eu fui aprender como é que faz esse tipo de configuração, para você se proteger, ou você caiu na renda do Marcelo, entendeu? E é assim que o psicopata ficava lá stalkeando as pessoas. Eu ficava me perguntando, o que esse vagabundo, esse vagabundo inútil, sem futuro, sem perspectiva faz, ele não ganha nada com isso. E depois que eu fui entender que ele estava ganhando para fazer aquilo, e ganhando de político, ganhando de pastor, é assim que ele negociava os serviços de assassinato de reputação dele. É assim que ele ganhava dinheiro. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Então, assim, realmente aconteceu, e eles pegaram por meio dessa trampa. Pegaram o Mac da minha máquina, quando foi acessar o Dogolachã, para ver o que eles falavam de mim, e filmar, e produzir provas contra eles. Você já pensou em tirar a porta de arma para se defender? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquele negócio da pipoca não era pipoca, era comida mesmo, estava com fome, e era só ela que mexeu no fogão lá, tá? Eu andava armado, quem me conhece lá em Colombo sabe, quando eu construí uma casa lá em Colombo, eu tinha que enfrentar aqueles vagabundos que moravam lá naquela região lá de Colombo, que roubavam minha casa, roubavam meus tijolos, roubavam meus ferros, roubavam minhas coisas. Eu tinha uma groca e andava com o meu cadete lá na época, um grafite 2.0, e os bichos ficavam com o cu na mão quando eu passava lá, cara. Porque, assim, eu passava e eles se escondiam no mato, ficavam olhando a hora que eu entrava, a hora que eu saía. E uma vez eu peguei um cara lá roubando, cara. Entendeu? Eu dei um corridão no cara lá que o cara, oxe, sumiu. Entendeu? Outros casos, né, botava mesmo, intimava os caras, falava, e aí, vai entrar na minha casa, vagabundo? Entendeu? Então, você já passou, já passou, tá, prescrição criminal, tudo. Entendeu? Isso eu não tenho problema. Eu já faz muitos anos. Eu apontava mesmo, eu falei, corre daqui. Vaza daqui, pilantra. Vaza daqui, seu vagabundo. Entendeu? Então, e depois que eu comecei também a aprender com algumas pessoas, me infiltrei no meu mundo judeu lá também, e aprendi Krav Maga, né? Hoje eu tô gordo aqui e tal, eu tenho que perder um pouco essa pança aqui pra poder ganhar um pouco de dinamismo, mas eu sou bom, cara. Olha, cara, tem uma força mental aqui, cara. Que quando eu ativo essa força mental, eu consigo caminhar 30 quilômetros aí. Bom, a Franciere que diga, né? Uma vez que ela, que eu tive que visitar minha filha lá, e depois acabei ficando sem dinheiro, porque naquela, depois que eu saí da prisão, passei por um tempo ruim, entendeu? Eu trabalhei na Quasar, um bom tempo, depois eles quebraram a Quasar, esses caras que me perseguem, porque os caras não queriam me mandar embora da Quasar, porque eu era muito bom. Então, eles têm um jeito de tirar o contrato da Quasar. Aí depois eu fui pra Dataprom. Na Dataprom, tinha ativistas do coletivo negro lá dentro. Ah, como é que você não consegue consertar uma catraca? Claro, os caras fazendo mandracagem lá na catraca, né? Aí fica fácil, né? Me foder? Não só isso. É porque tinha ativista lá dentro que não queria que eu ficasse lá dentro. Mesmo sendo indicado, tendo passado nos testes iniciais e tudo mais. Veja, é sacanagem. Então, assim, eu quero dizer aqui pra vocês que tudo que fizeram pra mim gerou consequência. Então, eu tive que voltar uma vez de São José dos Pinhais até a casa da minha mãe lá no Moçongué. E eu voltei caminhando, cara, marchando, igual um soldado alemão. Entendeu? Força mental aqui, ó. Da mesma forma como eu subi o pico do caratuva. Força mental. Depois de um ano preso, ó. Força mental. Então, não me enfrente. Porque é o seguinte. Tu vai levar a pior. Seja quem você for. Se eu ativar essa força, você tá morto. Seja quem você for. Entendeu? Eu ativo a força de sobrevivência. Eu acabo com você. Entendeu? Então, você não tenta a sorte que você vai tomar pior. Eu desarmado, eu acabo com você. Entendeu? Então, assim. Qual o seu idioma preferido? Cara, eu não tenho idioma preferido, cara. Entendeu? Se eu for analisar por cultura, cara. Ó, Schopenhauer, Wagner, Goethe. Bom, cara. Seria o alemão. Mas, porra, com o inglês eu fui pro mundo inteiro, cara. Não tem esse negócio de idioma preferido, cara. Entendeu? Eu me viro com o que eu tenho aqui. Pronto, eu vou embora. Você já matou ou chegou perto de matar alguém? Nem vou responder isso aqui, cara. Porque isso é uma palhaçada, cara. É gente querendo me jogar na merda. Como era essa relação com o seu pai? Bom, até vou responder assim. Já cheguei perto, assim. Entendeu? Já quebrei gente de porrada. Mas não matei, não. Como era a sua relação com o seu pai? Cara, era altos e baixos. Quando eu tava longe da minha mãe, era uma maravilha. Era uma maravilha a gente conversar. Meu pai ia lá no campo de bocha. Onde tinha os alemães lá que jogavam bocha. Lá na frente. Lá perto da Praça dos Expedicionários. Lá perto da Padre Germano Maier. Lá em Curitiba. O restaurante do meu pai trabalhava. Salão italiano. Entendeu? A gente conversava bastante e tal. Meu pai contava um monte de coisa. As dificuldades que ele sofreu em Santa Catarina. Em São Joaquim, de onde ele veio. Né? E tudo mais. Né? Aquela vida difícil que ele teve. Né? E... Enfim, pra que eu pudesse me esforçar e tal. Eu contava pra ele que eu não podia, às vezes, nem estudar direito. Que minha mãe me espancava demais e tal. Minha mãe me provocava. Minha mãe me xingava. Por nada, sem motivo nenhum. Então, quando eu tava perto da minha mãe. A nossa relação era terrível. A gente brigava direto. Eu brigava com meu pai e com minha mãe direto. Quando eu tava separado, quando eu tava longe da minha mãe. Aí a coisa ficava mais... Mais amena. Meu pai já me deu um carro. Entendeu? Meu pai fez de tudo pra poder me ajudar. Meu pai fez de tudo pra poder me ajudar. De tudo. De tudo, de tudo mesmo. Entendeu? E é por isso que eu não perdoa quem foi o responsável por induzir, né? Por fazer... Não vou perdoar vocês. Eu deixo mais. Eu amaldiçoo vocês que tiveram alguma responsabilidade na morte do meu pai. No agravamento da situação de saúde do meu pai. Eu desejo pra vocês um karma terrível. Não só que só atinja vocês, mas a família de vocês também. Entendeu? São os meus mais sinceros desejos. Me perdoe se eu tô desejando. Mas é aquilo que eu desejo pra vocês no fundo do meu coração. Ok? Eu quero que vocês paguem e que vocês colham. Isso é justiça. Ok? Você pretende voltar pro Brasil ou vai ficar no zero com um green card que talvez você venha ganhar? Olha, se eu ganhar um green card, o que eu vou fazer no Brasil, cara? Vou passar férias aí e depois volto. Se eu for pro Brasil, ninguém nem vai saber que eu fui pro Brasil, cara. Entendeu? Vai ser igual o Cristo, cara. Já comeu alguma famosa linha da Joyce? Já. Já. Mas tem coisas que eu não vou nem falar aqui. Não preciso falar. Se eu começar a falar, vou criar polêmica demais aqui, entendeu? Então, vou ficar quieto. Questão de engenheiro. Sou engenheiro self-made man. Estudei a parte de engenharia também. E recebi influências pra poder trabalhar nessa área. Né? Mas não me interessa. Não interessa muito pra vocês. O que interessa é que eu fui aprovado em vários projetos de engenharia. Em verdadeiras sabatinas técnicas. É claro que eu estudava a situação e tudo mais. Passava e ia pra... Sendo aprovado, eu voava e resolvia os negócios e depois ia pra outro. É sempre assim que a coisa acontecia. Eu só fracassava em alguns pontos quando eu dava com a língua nos dentes e falava onde eu tava. É por isso que hoje ninguém sabe. E ninguém vai saber o que eu tô fazendo. Tô deixando de fazer. Simplesmente não interessa pra vocês a minha vida pessoal. A minha vida profissional. Então, eu vou falar aquilo que eu achar que eu tenho que falar e pronto. Entendeu? E vocês que se virem pra buscar o resto. Essa pergunta número 12. Entendeu? É no mínimo... É de uma sacanagem tão grande, cara. Cara, vocês brincar com um problema mental. Com um problema físico de uma criança. Vocês são cruéis. Vocês são doentes, cara. Vocês são doentes mesmo. Não é doende. É doente mesmo. É doente. É verdade que foi você que deixou a filha do justo daquele jeito. Cara, vocês merecem a morte de um jeito bem cruel. Entendeu? Vocês são os lixos. Quando você irá publicar seus livros? Quando eu tiver tempo. Quando eu tiver terminado. E quando eu tiver me estruturado. Por enquanto, eu só estou anunciando. Né? Estou anunciando. E isso vai acontecer. Vai. Se Deus me der essa chance, você vai. Você tá nos meus planos, sim. Eu vou colocar, sim. Né? E só quero deixar isso como aviso. Se eu tô anunciando agora. É como aviso a essa gente aí. Que achava que poderia fazer um mau impunimento. E ficaria por isso mesmo. Não vai ficar impune. Vocês serão expostos. Descrachados. E será a pá de cal. Na sepultura política de vocês. Seja lá o que for. É. O que aconteceu entre você e o Marcelo detalhadamente? Ele passou a perna em você? Ou enrolou? Ou quem deu a raça iria primeiro? Claro que foi o Marcelo. Eu nunca dou a rasteira primeiro. Eu jogo o jogo do ganha-ganha. Você pode ver o livro. As sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu sigo aquela linha. Aquela linha. Eu deixo que você me dê uma rasteira primeiro. Sabe por quê? Porque quando eu for dar a rasteira. Eu vou dar a rasteira em você sem misericórdia. Entendeu? Então. Eu deixo que você tome a iniciativa. De jogar o jogo do ganha-perna em mim. Pra que eu possa quebrar a tua perna. Entendeu? Com gosto. Sabe? Dar risada da tua cara. Viu? Você me sacaneou. Agora eu te fudi. Então eu deixei o Marcelo me ferrar. E é claro que depois teve todo um trabalho de investigação. De infiltração. Tive que me infiltrar. Tive que aguentar o cara me derrubando toda hora. Entendeu? Para daí o dar a rasteira definitivamente. A rasteira definitiva nele, né? Que foi aí quando ele fez aquele ataque lá nos Estados Unidos. Eu simplesmente sabia que ele ia fazer o ataque. Já estava anunciando no Dogonation e tudo mais. Tem muitos vídeos gravados que estão subindo a nuvem agora. Então eu deixei. E vou enfrentar o FBI. Vou enfrentar o serviço secreto. Na primeira vez que ele fez o ataque, né? Em janeiro de 2017. Eu estava lá na frente, lá em Chicago, né? E eles tinham combinado entre o Coelho, né? O Coelho, o José Guilherme Fernando Zacarino. O pedófilo de Chicago. Ele estava abrindo demandas falsas contra mim na corte de Chicago. Para ver se ele me incriminava lá em Chicago. E nisso ele sabia que eu estava em Chicago. Porque eu ia lá na corte para participar. Mas naquele dia eles fizeram ameaças ao Trump. E um agente do FBI, o Kevin Stone, me ligou. Me ligou para mim. E daí eles me levaram na sede do serviço secreto lá em Chicago. Fiquei sete horas. So, under, under interview, under checking, né? Os caras fizeram um screening, under screening. Fudido na minha vida. Fizeram um screening fudido. O cara me para com um Taurus dourado lá, meu amigo. Falei, putz, esses caras são um serviço secreto, velho. Pararam ali, falei, agora fodeu. Fodeu nada. Olhei para a cara, os caras viram, não, esse cara está falando a verdade. Esse cara é vítima. Entendeu? Esse cara, antes de ser vítima, esse cara está falando a verdade. Esse cara é homem. Para enfrentar a gente aqui. Amigo, hoje tem a verdade, porque ele é louco, velho. Eu disse para eles. Você acha que eu ia ser louco para enfrentar vocês se eu não tivesse a verdade, cara? Entendeu? Você acha que eu sou o McVague da vida? Vocês estão loucos, velho? Entendeu? Aí foram lá, fizeram o screening. Deu tudo bem. Depois foi para a Juliette. Juliette. Depois, em maio, eles fizeram novos ataques. E aí, como eu já tinha o vício inspirado, eu tive que ir para um centro de imigrante. E eu só não fiquei aguardando o Green Card lá, porque eu não quero ficar aguardando a resolução de um Green Card preso. Talvez por um ano. Talvez eu já teria o meu Green Card na mão. Já teria tudo, né? Mas eu não vou ficar aí, entendeu? Até 2019, sem ninguém ter notícia de mim, né? Esses vagabundos cagando no meu nome na internet e fazendo terror. O Hermes está preso, né? Cagando no meu nome, fazendo o diabo e festejando em cima de mim. Enquanto eu... Bom, tudo bem que eu sairia com o direito a Green Card e tudo mais, mas peraí. Eu vou lutar. Eu vou usar a inteligência. Já que eu posso aplicar esse direito em outro país. Não, vou voltar, peço saída voluntária para o juiz na corte. Foi o juiz que me deu. Qual terrorista recebe saída voluntária, cara? Qual terrorista recebe seu... Esse computador que eu estou usando aqui, ó. É o computador que o FBI me mandou, cara. Hã? Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Foi a Joyce Hassman e a Carla Zambelli que pagaram esse atentado também. Luiz Miranda participou. Ana Campagnolo participou. Nando Moura, o senhor é pedófilo, também participou. O pedófilo da Virgínia, Olavo de Carvalho, o seu filho Tales, né? Todos eles estão envolvidos com esse ataque nos Estados Unidos. O Bolsonaro, dia 9 de setembro de 2016, se encontrou com o pedófilo Marcelo Valessevera Mello. A agenda do dia era... E o Marcelo foi comigo no carro lá. Eu estava infiltrado, fazendo de palhaçada com o Marcelo. Entendeu? Coletando informações. Foi naquele dia que a gente rachou. O Coelho não foi naquele dia, porque o Coelho estava nos Estados Unidos. Vocês da Wikinete estão editando errado. O Coelho estava nos Estados Unidos. Ajudando o Marcelo. Porque o Coelho estava ganhando dinheiro também com esse negócio de gang stalking. Entendeu? Então, o Zaccarini estava ganhando dinheiro com esse negócio de gang stalking. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando o Zaccarini esteve no Brasil, foi no mês de dezembro a janeiro, de 2016 para 2017. Desculpa, de 2015 para 2016. De 2015 para 2016. Aquela batida no Hyundai foi... Depois eu vou ter que mandar as fotos para vocês e tudo mais. Tenho as fotos, tenho os documentos aqui, tenho tudo. Foi dia 1º de janeiro de 2016. Ele botou um Boa Noite Cinderela no meu copo lá para... Não sei o que demônio ia fazer. Eu falei, não, você não vai dirigir esse carro não, cara. Eu não sei o que você vai fazer. Vocês vão me matar e vão me jogar no mato aqui. Eu pensei comigo, né? Eu lutei na praia com o cara. O cara tem quase 2 metros de altura, cara. Eu lutei na praia do cara lá e eu derrubei o cara no meio da areia lá. Não é, Zaccarini? Bom, Zaccarini não está vendo. Está fodido nessa hora. Mas, enfim. Eu derrubei o cara no meio da praia lá. Tem até as fotos da luta que eu tenho aqui. Está no meu computador aqui. Entendeu? A gente filmando a luta lá na praia. Entendeu? Eu derrubei o cara lá na praia de bombinhas. Aí o cara quase se afogou na água. Entendeu? Cara, não tenta me enfrentar quando eu estou no veneno, cara. Entendeu? E eu falei, vou dirigir esse carro até Curitiba. Porque eu tenho uma força mental. Só que, cara... Bum! Chegou uma hora que eu apaguei. Simplesmente, na hora que eu apaguei... Pum! De frente com o Uno. Quase que eu mato o pessoal do Uno. Mas Deus é tão bom que não deixou bater de frente, de quina. Porque senão os dois teriam morrido. Os dois teriam morrido. Com a pancada, com a velocidade daquelas subidas sinuosas de bombinhas ali. Caralho, velho. Então, assim... O Marcelo que me enrolou primeiro. Ele foi um cavalo de Troia. E depois eu simplesmente ferrei com ele. Como foi sua relação com a Camila Bate, que é a irmã dela? Como se conheceram? Eu conheci essa vagabunda através de um Facebook. Né? Fiquei com ela e tudo mais. E depois eu vi que ela era uma prostituta. Né? Que ela queria a vida fácil. Eu falei... Eu não vou ficar com essa mulher, cara. Entendeu? Até porque depois... Enfim, eu conheci o passado sexual dela. Eu falei... Eu não vou assumir uma mulher de Jungle Fever. Meu amigo, eu não achei meu pinto no lixo. Não achei meu corpo no lixo. Eu não me preservei a minha vida inteira pra ficar com uma mulher do lixo. Sem dignidade, sem honra. Aí eu falei... Não, você quer fazer um dinheiro aí, ó. Você quer ganhar um dinheiro? Indiquei ela pro coelho. Indiquei ela pro coelho. Eu dei o telefone do coelho. Eu já tinha o telefone do coelho. Dei o telefone pro... Foi uma cagada que eu fiz. Porque aí, nesse momento, eu envolvi ela nessa trama. Entendeu? Mas por quê? Mas de alguma forma, né? Daí agora ela veio... Ela se enfiou na trama e tudo mais. Do Marcelo. E fez ameaças contra ela mesma. Pra poder me incriminar. Né? Levou isso aí como denúncia falsa lá em Curitiba. Né? E ela também fez ameaças terroristas em meu nome. Né? Então, assim... Eu que acabei envolvendo ela. Entendeu? Ela foi trabalhar no Gato Preto. Inclusive lá em Curitiba. Né? Um puticlube lá de Curitiba. Né? Foi trabalhar no Gato Preto. Vende drogas. A liciadora de menores. Né? Pois é. Depois eu fui sabendo. Começando a acabar as coisas, né? E a chantageista. Chantageou o próprio pai. Denunciou o próprio pai. Pra arrancar dinheiro dele. Tudo mais. Como você vê o futuro do Chans? Bom, o Chans, na verdade, são verdadeiros postos de pescaria ali, né? É pra pescar idiota mesmo, né? É desocupado na internet. O Chans, na verdade, são pra coletar pessoas aí pra assassinar reputações de alvos políticos. Ou pessoas, né? Que, né? Tem um... Aquilo ali que eles fazem, além daquilo ali, é só pra pescaria mesmo, né? Ou o Tecnomejo está em colônia com a PF. Olha, mesmo se eu soubesse, não iria falar. Entendeu? Mesmo se eu soubesse, não iria falar. Porque eu quero ver esse povo todo cair. Entendeu? Então, se tá ou não tá, isso não é do meu interesse. Mas, conhecendo os traíras que todos eles são, com certeza, ele deve estar caguetando todo mundo. Ele deve estar caguetando todo mundo. Se você está em colônia com esse cara aí, com o Tecnomejo, com o Rafael Embuzeiro, compra a tua passagem e cai fora do país rapidinho, porque senão você vai se fuder. Bom, não vai adiantar nada, porque você vai ser extraditado. Vai ser igual o Zacarini, com a cidadania americana, vai ser extraditado pro Brasil. E vai perder a cidadania dele. É um idiota, cara. O cara tem a cidadania mais poderosa do planeta, cara. E vai perder. É um tremendo de um filho da puta, velho. E poderia ter italiana, que é a terceira. Se não fosse um filho da puta e não cuspisse na cara do próprio pai, né? Cara, é uma vergonha. Tem gente que nasce com tudo, cara. E joga tudo no lixo, na merda. Não merece a merda que caga, velho. Por que o seu apelido era Capatai Santo ou Capatai Asensala? No tempo que você era amigo do Batoré e participava do Grupo Sanktos no Orkut. Eu nunca participei do Grupo Sanktos. Na verdade, eu, de alguma forma, indiretamente participava ali, porque eu queria alguém pra poder me defender dos ataques que eu vinha sofrendo na internet, que eram provocados pela Rafaela. desde quando eu tinha criado a comunidade Caixa Preta da Universal, né? Que tinha... chegou a ter quase 70 mil inscritos, né? Derrubavam todo momento nos perfis do Orkut, assim como hoje fazem com o meu Facebook, do qual eu estou banido, do Facebook, né? Graças a bandidos que trabalham dentro do Facebook e que estão em colúio com esse pessoal da falsa direita, mais precisamente, diretamente com a Jorge Rássimo, né? Essa criminosa que deveria estar na cadeia, né? Traficante de influência, lavadora de dinheiro, foi denunciada na Operação Lava Bois de Piranha, né? E nada foi feito, né? Fez um livro pra adular o Sérgio Moro pra ver se escapava da vara do Moro, né? Enfim, ela não escreveu aquele livro, ela é uma plagiadora profissional. Ela pediu pra um outro camarada lá, que eu esqueci o nome agora também, tem que ver. Cara, é muita coisa, eu tô gravando só que não improviso porque eu não tenho tempo, né? O tempo que eu... O pouco tempo que eu tenho aqui, eu uso pra descansar. Então, assim, é... Mas eu tenho tudo registrado aqui. Eu sei quem foi o ghostwriter dela. Inclusive, a própria Daniela Chueira andava divulgando aqui quem que era o ghostwriter dela. Então, assim, a Joyce Rássimo não tem capacidade de escrever uma linha. Era uma maconheira fodida lá no tempo de faculdade. Fazia Jungle Fever com todo mundo. Ela tem um passado tenebroso. Joyce Rássimo tem um passado tenebroso. Entendeu? É pior do que puta. Porque é puta mesmo. Mas é pior do que as putas que tem mais na curva de rio da zona. Entendeu? Então, esse apelido Capatai Santo, que eu usava, na verdade, era mais um, tipo, um negócio lá... Bom, naquele tempo eu tava revoltado, cara. Eu tava revoltado. E até tinha uma atuada racista nesse negócio. Sim, sim, sim. Eu não vou negar isso, né? Mas por causa do quê? Por causa daquele vídeo, né? E por causa de toda a situação do plano Calerg. E, né? Por causa do próprio racismo que os negros fazem com os brancos hoje, né? Você pode ver o caso da Renan Júnior, que foi encoberto pela Polícia Federal. A Polícia Federal foi cúmplice disso, né? A Renan Júnior fez apologia ao estupro e morte de mulheres brancas e até crianças. E nada foi feito. O Luiz Motti escreveu um manifesto em favor da pedofilia e nada aconteceu com ele. Entendeu? Então, a lei não funciona pra eles. Entendeu? Não é uma polícia que luta pela... Pela verdade, sim, pra proteger seus aliados políticos, né? Por que você criou uma cópia do blog, Silvio Coelho? Bom, aqui você está me acusando. Você sabe se fui eu, seu filho da puta? Não, seu filho da puta. Eu não criei blog com o Marcelo. Até porque pra criar aquele blog, tinha que ter um conhecimento fortíssimo de linguagem de programação. Fazer aquelas coisas, aqueles ajustes que ele fazia com o CO e tudo mais, que só o Marcelo sabia fazer. O Marcelo chantageou o Kleber Monteiro Muniz a dar o blog pra ele. O Kleber Monteiro Muniz era o verdadeiro Silvio Coelho. E eles todos sabiam que eu tinha escrito o trabalho nessa rã, Anitta. Todos eles sabiam. Entendeu? Então, o que aconteceu é o seguinte. Vamos tentar tirar isso do Hermerson e vamos foder com ele. Tanto que o próprio delegado Flávio Cardinale Garcia me perguntou várias vezes lá na Polícia Federal você é o nessa rã, Anitta. Ele queria que eu assumisse. Por quê? Porque, no fundo, eu como não sabia da proporção que isso poderia tomar, inclusive que poderia destruir todo o trabalho, que tirou muitos homens, que muitos homens deixaram de se matar por causa de, enfim, das leituras que fizeram daquele trabalho e tudo mais. Eu vi, as pessoas confessando pra mim, é, Marcelo, muito obrigado, tal, tal, aquele negócio. Muitas pessoas se, porra, sabe? Se salvaram. E, veja, foi um dos pilares do movimento, da consciência miguito. Não fala um movimento, porque miguito não é um movimento, nunca, a proposta nunca foi ser um movimento. Eu já tinha isso na minha cabeça, criar um movimento de independência masculina. Com aquele trabalho e implosão do feminismo, utilizando seus próprios hospedeiros. É por isso que revoltou tanto o movimento feminista. É por isso que a Lola hoje tá até hoje no meu pé. Porque ela, mais do que ninguém, sabe que eu sou o verdadeiro escritor nessa ranalita, que não é um personagem, e sim o significado. Nessa ranalita significa a verdade sofocada, ou a verdade que ninguém pode falar. Verdade estrangulada. Ok? Então, assim, quem foi que criou foi o Batoré, com o intuito de me incriminar. Tanto que, nas últimas versões do blog, o Marcelo começou a ligar o blog em meu favor. Assim, em meu desfavor. Em minha direção. Ó, eu sou o cara que faz lá viagens em 48 países e tudo mais. Fazendo alusões aos países que eu viajava e tal. Tudo pra tentar ligar a mim. Né? E a Polícia Federal sabia disso. Como foi o seu encontro com o Batoré na Top Cell? E isso aí eu vou responder no próximo vídeo. Até mais. Valeu.